Hoje, a primeira camada continua em silêncio, onde não estávamos, o mundo disse que estava com uma farta, e viveu esse chá de Madagascar, que tinha sido uma procura com a Covid, um cura daquela que tem esse chão, o cinturro, um turmpido até hoje. Está lá, até fazerem declarações, e botar dito, e acusar, e fazerem que coisa assim, tudo. A primeira camada continua em silêncio, depois, notou já, Santos, só uma base a Carlos, tadinha pápia, Zé Carlos ouça-se acusações, contra a Bama Câmara, muito graves, como sempre, mas, com certeza, Bama Câmara, não me respondeu, nem o doutor Abrucara respondeu, mas lá não está de acordo, para cá responde nunca, Zé Carlos, porque Zé Carlos é um pau mandado, gente está falando boca da lugar, mas Zé Carlos é boca de cassete, ele é que é boca da lugar, porque ele, ele sobra, soco, bate a sua serviço, ele se soca, bate a grava, grava, gente, se o cassete, o rádio, ele tem gravador, portanto, ele é um boca de cassete, ele é um boca da lugar, isso é uma que está falando, gente. mas, dito isto, a minha faz está um bocadinho, sim senhor, apesar de ter nenhum compromisso, esteve ausente, esteve com a minha família, em regressão, esteve num evento, como fala bem, é um casamento muito importante, de minha amiga, de minha irmã, não tira um tempo, de facto, para a minha família, para a minha empresa, para os negócios, mas também, em estar descontente, com várias situações, me pensei que é o único, que está descontente, com as situações, e, razão pela qual, decidi também, afastar um bocadinho, porque, em estar nos puxando, bastante, na minha cabeça, em estar nos puxando, na minha família, até que em estar no dia com a, maiores interessados, na história, tudo, nesse cenário, tudo, que seja o meu líder, Brahma Camara, que seja o líder, de Pai Terra Aranca, Domingos Timões Pereira, é continuar, num silêncio, num estratégia, que a minha, não se dizia hoje em dia, se realmente é estratégia, ou o que é que não passa, não se dizia, que a certa, do Coman, não se dizia, que a minha, não se dizia, ok, se os maiores interessados, estão no silêncio, está quieto, para ver, que a minha, bem-meiro, Pimentel, que a minha, não beneficia, rigorosamente, com nada, não se dizia, que a minha, se põe a cabeça ali, em redes sociais, me está criando inimigos, todo dia, porque, se tem coisas, que a minha, não tem, a nós, inimigos, porque é fanáticos, é bandidos, é burros, é patetas, que está atrás, se tem pecador, que a minha, se faz mal, se não, me chama, bem-meiro, para a minha terra, mas pronto, aquele é um dos motivos, realmente, que a minha, me afasta ligeiramente, me afasta durante um tempo, me tira um tempo, para mim, para realmente, analisar a situação, o que é que não passa, mas hoje, não está de volta, não decidi, regressar, a gente, tudo está com saudades, de mim, se me que lá, próprio, a Bela, já se págino oficial, desse socorro embalou, estava inquieto, com a regração, e me disse, a regração, para a Bela, que é porque, se, se, Belmiro Pimentel cabinho, toca tambor, de uma magalha, toca tambor, na bunda de Sissocó, ele já quer, que é trabalho, é que, é que até justifica, se, Sissocó mantê-los, não está, pague-lhes um salário, porque, supostamente, eles estão lá, para até responder, Belmiro Pimentel, para até responder, ativistas, e companhia, mas agora, se é alvo, principal, Belmiro Pimentel, uma vez que a Mincala, ele já fica, com o trabalho fraco, é sentir saudades de Berneiro e Pimenté, portanto não está de volta, portanto essa realidade, essa verdade não tem nenhum problema com o Brema Camarã, longe disso não tem acesso não tem acesso a Brema Camarã ora que me estive, Brema está ligando ora que entende, mas simplesmente foi a minha escolha de remetir ao silêncio também, para a gente o que é que tem, o que é que as nada agora, outra crítica que não é bem fácil a Brema Camarã bom Brema desde o congresso é o último congresso realizado que eu tenho ideias bem estruturadas na cabeça eu cheguei mais um dia bem na cantiga de Bassoares Sambô Marciano Silva Barbeiro Adia Sato Camarã e Companhia Limitada diga? vou descartar tudo jovens em ascensão dentro do partido em nome de estabilidade do partido porque porque vou entender como é garantiz se eu mexer com eles e não criou instabilidade no partido mas vou esquecer o como é garantiz tudo tem esse interesse enquanto o Badiá não repetiu o mais a sério jovens dentro do partido que não vieram para lugar de coordenação para ser coordenador do partido enquanto esses são ambições e chegam coordenador do partido ou seja esses que botaram tudo condições que botaram gente que mora politicamente gente que acaba politicamente que não quer se viram deles aqui para Sange Fati que estava na Europa ainda pediu se mora praticamente sim Sange Fati tinha venido para a Europa na qual que mora e estava já acabado o problema que estava mandado para dinheiro que ela se viria lá antes muito antes depois não tem para Soares Sambô gente que mora politicamente gente que passou sem vida é assim atenção se você não nunca vai me reprimir papia ao ponto de não 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 mas verdade tem que falar para uma camarada vou continuar a proteger agentes vou proteger eles tudo colado de maneira vou der todo tipo de condições vou tirá eles dentro de E como é que a morrer, por isso se tê-los, por eles viram... Portanto, por eles viram e eles que estão a conspirar contra a pessoa. Ora, como fala conspirar contra a pessoa? E por quê? Só um momento. E por quê? Gente que se sinta na sala, onde é que uma hora se socau embalo, na papel com pocha candé, onde é que ela conspira, ela monta uma operação para eliminá-lo fisicamente, para matá-lo. Gente que se sinta lá. Sua ar chambu se sinta lá. Háia sato que se sinta lá mais cibi e contá-lo. Gente que se sinta lá contá-lo. Esse gente diz, como não acha de Kuma, há ossos. Mas tem que continuar sendo refém de gente. Bar de povo. É como a Nanta falou de Kuma. Às vezes o Kuma está tendo noção de o nome que ele tem. Para ver o quê? É que ela chamou bar de povo. É que ela chamou bar de madem. Não, 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 não. Muito menos bar de Soares Sambu ou bar de Aja Sato Camara. Não. E que nem um som desses? Ela chamou bar de povo. Para ver o quê? A boa para uma camara. Eu não preciso de madem. Eu não preciso de madem para ser o líder que você é. O povo gostou de mim. A madem G15 precisa de uma camara para ser a madem G15. Do a quem doer. É que é verdade. E é que é um contato de Soares Sambu na minha publicação que pega telefone bundando caraças maricas do raio por caminho próprio na qual confirma Soares Sambu e a firma de Aja para falar outra coisa. Ele está a fim de rabo. Mas pronto. Sou melhor presidente. Está rodeado de capangas aqui coitando de melhor macho. É que é um contato de Soares Sambu e Kuma. Para uma camara. Está sobrevive sim, madem. Mas a madem G15 que não sobrevive sim, Marema. Mentira. Na hora. Agora. Amém da punta. É assim. É descontentamento. Os. Agora acha estranho. Mas essa coisa que ainda vem publicamente para uma punta, Marema. Para ver de quê? Que continua a ser de Kuma e tem que continuar sendo refém da chupa. Pilas de Sissoko. É bandidos que estão atrás de Sissoko. Eu também chamo a Marema, Câmara. Para falar de Kuma. 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 Não tem que sofrer para viar. Não. Possível. Não tem que adiantar. Não tem que pegar um outro. Isso é uma que bunda. Isso é o que eu falo. Adiantar com o Guintes. Mas. Quer dizer. É Guintes que está na papel com o Kuma. Não tem que convencer de Kuma. Nomeadamente, com o Domingo Simões Pereira. porque no passado teve problema porque teve porque não tem de muito é achar de como juntar com o Domingos e o Simões Pereira e que é vantajoso mas que é vantajoso agora para quem? para eles só, única e exclusivamente para eles porque eles encambaram de bandidos chupam pelas a montões que acabam de coçar a cabeça agora a mente aponta, até quando agora é líder mas, atenção líder está perdido e não quer para ser líder é coisa inato está perdido e não quer eu sou um líder porque não tem nem espírito de liderança porque eu sou um líder eu sou um líder a gente está seguindo o que pode ser refém de bandidos para começar depois eu tenho que ter coragem de pôr a prova de popularidade isso é verdade eu tenho que ter coragem de pôr a prova de popularidade simples quanto isso pôr a gente nesse respectivo lugar apoio coordenador nacional de madame G15 coordenador nacional de madame G15 órgão mais alto de partido agora pode ser refém de meia dúzia de bandidos que estão em que ser barriga com o Sissoko que o Sissoko cumpre eles tudo mas pera aí para uma câmara pera eu faço uma pergunta publicamente eu acho mesmo não é o perfeito juízo não é o perfeito juízo de como há essa tua câmara não é a seta para o Sissoko vou abrir para vou fingir para você parar não nunca vai acontecer você vai ver porque o único filho que tem essa tua câmara tem é e meia esse Sissoko mas como a mamãe não vai amistir para o homem desse filho perder poder nunca que ele vai não vai acontecer mas ele vai perder tempo e que tem mordomia e que tem coisa com cada que meia de gente não vai acontecer nunca que meia nunca não conta você uma coisa eu tenho um dom uma particularidade se Deus que põe cruzar com alguém que eu é porque tem alguém que vale que interessa vai ficar nove meses nunca cruzar com marciano nunca marciano nunca cruzar com Soares nunca olha Soares o único que olha é que bandido de restiros ao canto que me revela como afinal ele também é um simples bêbado um incompetente um falhar mas aquela nota alba de cedo de com e que tem capacidade e competência que acabou de atribuir para na maré nos esteve reunido com arrestidos várias vezes e um homem que acrescenta absolutamente nada em termos de ideia só mentira que porcaria que não está vivida aqui na missão imagem de mentira grande homem intelectual mentira pega brochuras que Aristides Alcante escreve diversas vezes diversas vezes pega aqui brochura leis cheio de eros impedir alguém no portugal corriginhas para um trabalho naquela altura corriginhas cheio de eros mas aquele é um alguém que está idolatrando dentro de uma dame g15 como um grande homem que é possível e que é possível que é uma parte uma parte um cachorro um cachorro que está feio que tem aqui cá também fala gente de um brahma camara pôs sobrinho como chefe de gabinete mas quer dizer o diz que se fala do cum que sobrinho de brahma camara e um alguém altamente preparado e um alguém que forma na carteira de escola anos e anos e com jovem de paraquedas não e um alguém altamente preparado tudo é trabalho que está fazendo em termos de campanha marketing um monte de coisas que não está fazendo que jovem está fazendo parte de um jovem altamente dinâmico mas ele critica para uma camara que tenha coragem que coragem que nunca teve na altura no congresso de mandar chupapilas tudo para ser respectivo lugar de falar de como ainda desestabilizar partido ele diz mas não 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 agora isso é desagrado porque a boa que alimenta é bandidos tudo tudo eles cabana falou como tem mais outros porque é quem disse ora que acha de como belmigo pimentel está defendido brema camara não que bundão do doca também fala como e houve alguém que dade 10 mil 20 mil 20 mil euros porque porque eles costumam pedir dinheiro belmigo pimentel agora graças a deus nunca fala rico muito menos milionário sou um grupo de jovens dinâmicos milionários abraço para todos para dar exemplo na inveja de zé caro para mostrar zé caro quer dizer a minha luta com a vida mas ele só me acostuma para me acostume ele ele alguém tem problema para tirar dinheiro e sustentar se der dinheiro logo acha estranho mas como que belmigo que que belmigo está fazendo para brenha camara que que está fazendo para defender madame g15 não é que é verdade para brenha gastar esse dinheiro e isso a gente está pensando porque é acostumado isso é forma de estar na vida tudo é bandido é garante estudo com currubados mas me contou brenha ame que nunca tem limites não está papia o está pedindo a opinião está contou ela se não curte claro suma que não falou ela hoje suma que não falou publicamente manda contou sei trás de garantes prova que na faltou e de kuma é gente estudo matina esse vídeo kuma se socou embalo tenta não matá-lo eliminou fisicamente gente está bem punta são uma bundão de carros falha dente na boca tudo perdão homem sus asqueroso está ficando petali petali suma menger zé carlos vou seguir te panhou para fim de rabo para na filha própria espera só quer dizer zé carlos está vindo questionar de como a camara fala com domingos bandido domingos furtado em cacibiquê domingos fací que mais tem um cusa zé carlos como não esquecer nem se domingos nem me belmiro pimentel não de maneira sim atacar mas tem um cusa que domingos nunca faz povo de guinemissão e tenta contrastar direito liberdade de guindes e tenta introduzir uma ditadura dentro de guinemissão não e faz aquilo agora o também questiona para bem de que que brahima os dintes na fala brahima kafale madem kafale pérjez kafale domingos kafale portanto cantinde ebo panego koubos takel debataxe de kuma brahima kapudi ou madem kapudi junta kou domingos ou madem kapudi junta kou pérjez sabendo kuma aboz bode nanc coordenador carta branca so berda mera de Zé Carlos que eu voto contra. Agora não. Carta branca, qualquer partido, ou será que pega-se em que é partido político? A você é um cambada de burros e ignorantes que mandam a conta a você. A você fala que eu vou ler, vou ir à escola, vou conseguir carteira. A você não sabe se contra que tempo que eu estou estudando na União Soviética. Se contra eu vou combinar a língua. A você não sabe para o quê? Porque o nível de ignorância que eu vou te revelar é assustador. E quem diz que eu não tenho de nada. Nada em que eu não tenho. Hoje eu vou deprimir uma câmara. Carta branca, qualquer partido que eu vou falar. Todos os partidos, exceto PAGC. Não, eu vou falar. Portanto, eu vou palhaçada. Eu vou palhaçada. Se eu não tem ninguém que não dá uma bofotada aqui. Está ficando para pessoas, homem. Está ficando para pessoas, mulher. Está ficando para o merda. Seguindo. Eu vou te questionar. Entretanto, nós já os ora que se soco firma. Quem está firma? Desse lado esquerdo. Bocha cande. Mas, vocês que se não como uma bocha cande e um de pessoas que contribuem para não tirar se soco contra como primeiro-ministro na altura. Alguém que se soco mais o diabo era uma bocha cande. Mas uma bocha cande. uma bocha cande e um chupapila nato. Como eu falo no início como a liderança ou o padrinho não quer. Bocha cande e padrinho não para ser do chupapila. Aquilo lá, vou dizer isso. Bocha cande e maior chupapila de todos os tempos de que deve ser. bom, mas, entende que se soco. A hoste está junto com o se soco lá de lado. Após Zé Carlos próprio, o próprio Zé Carlos, vou cair mal com o que cova burro de bocha cande. Vou covar todo tipo de mal. Vou falar de muito mal de traficante, muito mal de bandido, ladrão, muito mal de analfabeto, 50, até 50, vou deixar de fazer política. Todo tipo de falta. Eu respeito o falta aqui de bocha cande. A hoste está aqui que eu falei com o meu para congratular o PTG para ver o seu coragem de Carlos Joubi para contar com isso. Bom, homem, 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 ora que nós chamamos de homem e que ora que tem 12 metros de uma doca, doca é grande exemplo de homem de coco, coco de homem. E que ora que tem 12 metros, eu falei que eu tenho 114 quilos, que é homem, não, homem e caráter, tem que ter caráter, coragem de eu assumir a postura. A mim que eu considero a cabeça homem, mas homem de baridade, homem que é tamanho de ovo que eu tenho, não, eu tenho joelho, tem lá na raça, mas eu tenho caráter, cabalho, é um maricão, é um homem, porque eu considero a cabeça homem, portanto, Zé Carlos, que é que eu estou a fazer? E de tudo menos ser do homem, a bom, que é que eu estou a fazer? E ser do invejoso, vou inveja de mim, vou também, vou falar de mim, de como? A bom, eu estou a dar um V8, bom, vou até desculpar, não, mas só ordem ali, porque primeiro, antes, bandido, para beber de doca, mas não entre os de doca, ligou, não é conversa, vou falar de como? Abudu, doutor Abudu, com todo respeito, dá de um V8, mas V8, cansado de justificar, mas eu sinto com um bandido, de Calido, na boa esquerda, que se só pode dar um V8, filha da merda, de Zé Carla, para botar ele, que é Calido, merece que V8, para ser excelente desempenho, que faz para a nação guinense, ou gente, que se viu como Calido, se só pode dar um V8, para beber, se chupar a pila, que é, quer dizer, abo, uma bota, doutor Abudu Paya, uma bota, dito, abo, se entolado, de um filho, de outro, de um jancadinho, de Calido, bandido, que até a ospo, que se vê, que é que é que é bandido, que é homem, contribui para que é, não é pessoal, mas abram a camarada, mais um viagem, culpado, e abo, por que é que eu tomo aqui Calido, cara que não sabe, não é que eu sei com o Calido, eu vejo, a minha piaz, de quem canto, eu não sabe como aqui Calido, um bandido, bandido, de primeira linha, para se entender, Calido, aqui, vou falar com uma, Braima da doutora, do V8, bom, Zé, cara, esperamos falar o som, com essa, agora, o que a gente falou, é como, homem, o que a pura inveja, conquistas, do companheiro homem, ele, como fala, não é bem, exemplo, de jovens, guinenses, que está falando, eles milionários, e quem diz, que está buscando, essa vida, essa vida, ela leva, essa vida de luxo, a grande, mas, olha, que pode outros jovens, não é papel, mais deles, pode ver como é inveja, só é canada, inveja, só inveja, olha, quando eles, não é, Lamborghini, Urus, ela faz assim, outro não fala, inveja, você acaba, você está na classe, de invejosos, porque, você está pegando, isso, eu amonto, eu cumpro, quer dizer, os requisitos, que eu tenho que cumprir, para pegar, isso, para hoje, quando eu chegar, eu 55, 56 anos, eu tenho, para eu ter, algum curso, para eu apresentar, mas não, eu não tenho inveja, eu companheiro, eu colega, porque eu vou falar, como é que ela cumpre, um caça, de 1 milhão, e 200 mil euros, é, Deus, bom, de facto, um curso é verdade, Zé Carlos, estou, como eu morro, eu quero ter, capacidade de ter, nem caça, a suma de Nuno Gomes, na Bianca, com uma, ambicióna, com uma admirada, e nem caça, de 1 milhão, e 200 mil euros, como uma, papel, eu não falei, dinheiro de partido, para ver de quem, porque o bom montão, o cara pega, atenção, o cara conhece, o mundo, o cara conhece, o mundo, o cara consegue, na política, de barra e palha, de contabilidade, de intriga, o cara todo, de dimensão, horizontes, como uma, que coisa, quer dizer, 1 milhão e 200, para um empresário, sou uma brema camarada, que ele é dinheiro, que ele é falta de respeito, quer dizer, a boa, Zé Carlos, em vez do bar, questionar, panuleiro de Sissoko, não é que sai, com o dinheiro, que eu vou te falar, Sissoko, dá partido, 22 caros, Sissoko, e financiar, e dá 5 milhões, porra Zé Carlos, não é levese, não é gente, Sissoko, cada trabalho, que chega de conze, Sissoko quer, se ele leva na bunda, de cada filho, todos os dias, se viu como cada filho, e foi homossexual, sim, cada filho foi homossexual, então, se você viu Sissoko, para que Sissoko, está barro, você acha como, Sissoko, cada filho é bunda, você não vai questionar, você não vai questionar, dinheiro, origem, de riqueza de Sissoko, você não vai admirar, para que você não questione, a casa de, de Brema Camara, a boa não tem jovens, ali, na Portugal, que não está, sentir orgulho dele, jovens guineenses, que não comprou, a casa de 700, 800 mil euros, eu não vou ler, o seguinte, porque Brema, tem a casa de 1 milhão e 200, que bundão de doca, está me sumando, um outro amontão, está uma mão, e mete dentro desse bunda, está vindo, escrevendo nessa página, como, uma dema, precisa de ser resgatado, o cara não vai resgatar, uma amenda, que não é bisola, eu não vou falar, uma dema, precisa de ser resgatado, o doca não contou, não é bisola, olha, cumpra liga na dana, não é bisola, é bisola, não vou falar, sobre a pensa de como, ou factor, o fólo, belmer, não sei o que, que não é e-vita, caramba de bom, conta pura mentira, não é caramba de bom, mas não é riso de bom, mas não é interessa de bom, não é interessa de bom, mas não é chegada de bom, para a mão conto dele, portanto, eu quero amigar, Enquanto a voz, a voz é direto no 15 Vou partilhar Nós temos na zona 2.200 Vou partilhar quando eu digo 3.500, faixa agora, vai Continuando A voz é Carlos E tão estúpido Tão burro, porque eu consegui realidade De vida empresarial Porque eu consegui realidade de mundo Para botar aquele aqui Admiração para aquele bandido de Sissoko Que não meti vos dinheiro no cu Vou achar de como Sissoko é um ser Um ser, um pecador fora de série E gostarão de vos Não, para cunça, Zé Carlos Sissoko que tenha qualquer tipo de confiança Na boa pessoa Porque um traidor A voz é traidor para sempre Descansa Nunca um traidor que está confiado Minha gente não queria E tem assim, uma coisa mena Fica sempre com um pé Traga a relação com a pessoa Portanto A voz, Zé Carlos Calir o balde Com que outro rosto Suma Pão Que saí do Amaduri Burro, suma Que saí do Amaduri Que saí do Amaduri Que saí do Amaduri Bruta de homem Burro, 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 burro Que saí do Amaduri Que saí do Amaduri Quer dizer Sissoko tem tanto preconceito Bom, eu vi E toma aqui Fula assim Tudo e saí do Amaduri Na mesa E põe o Carlos Diante de aqui Fula Para dar papia Só preconceito Que o homem Tinha Batada de milagintes de cor Quer dizer A voz já É Carlos Mas tem importância Com outros Quer dizer E está ficando Usando fulas Só para até dar rosto Na saclata Na porcaria Uma hora de limpar E está tomando Se é Carlos Diante de cor Só aquelas Que se socotar Admiram Sinceramente Agora Se uma grande Falou se é Carlos Bocatene no som Bocatene mínima no som De forma Que dinheiro Está facido No mundo Na Europa Ao ponto de Admirar Caça De um milhão e duzentos Zé Carlos Não pode contar Como a Mibelmiro Pimentel Digo Doçano Máximo A Mibelmiro Não pode ter Caça De um milhão e duzentos mil euros A Mibelmiro Pimentel E que por si Você é outra coisa Usa a cabeça Não está na Europa Né que banco Está a financiar Apresentar Projeto Que não mostra Como Bocatene condições De pagar Zé Carlos Gostaria de dar Exemplo Na minha cabeça Não está contando Mentira Papai buscou Outro Não está na exemplo Na minha cabeça A mim Né condições Normais Hoje em dia Minha empresa Tene 19 carros E que 14 Para 15 Não Gostaria de ter 19 carros Zé Carlos Mas você acha De como A Mibelmiro Pimentel Não tem Dinheiro Para uma empresa 19 carros Não Sistema bancário Está financiado Para aquilo Hora que o negócio Não cura bem E tem Rentabilidade Espera Prova Tem uma palavra Novo Que você Tene Urbanidade Né Bim Para você Não Búrmala Urbanidade Mas o culpado De que Cair Búrmala É novo Palavra Que você Que Barra Merda Se Sistema Eu Estou Sentindo Sua Força A Mí Alguém Urbano Urbanidade Mano Bíblia Suma Que não Falou Zé Carlos Banco Está Financiou Hora Que Apresenta Capacidade Realmente De O Negócio Gera Lucro Dinheiro Está Circulado Banco Gostaria De Dar Dinheiro A Quem Está Movimenta Dinheiro Búrros Ignorantes Parvos Pateados Que Cantem De Nada Vou Pensar Como Agora Vou Pegar Dinheiro Búrgile Nela Banco Sucum E Finca Lá A Búrgile Banco Gostaria De Búrgile Banco Está Trata Com Quem Está Movimenta Capital Está Pegando Dinheiro Põe Gastando Tudo Fazer Empréstimo De Banco Tomar Dinheiro De Banco Ligora Contou Como Ao Contrário Da Búrro Ligora Pega Dinheiro Que Fulta Na Guiné Búrgile Comprar Caça Nó Sina Casca Sina O Era Para Se Filho Dinheiro Agora Vou Pega Dinheiro Tio Vou Investir Amanhã Suma Acabou Tudo A Vim Aconte Com A Búrgile A Búrgile De Merda E Chega Brevemente Depois De Ele Tudo Mas Búrgile Depois De 6 7 Mês Porque Búrgile Tene Capacidade Búrgile Tene Inteligência De Inviste Dinheiro Logo Búrgile 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 Um Alguém Um Empresário Para Quem Gaste Vim Não Conta Búrgile Bom Búrgile Desculpa Nó Se Né Para Pés Quem Gaste Portugal Nomeadamente Odivelas Que Zona De Colinas De Cruzeiro Bom Colinas De Cruzeiro E Foi Um Construtora Que Construi Que Zona Búrgile Câmara Foi Primeiros Gente Que Cumpra Quatro Apartamentos Né Que Anos Na Colinas De Cruzeiro E E Faço Um Acordo E Faço Um Acordo Com Que Gente Dunos De Que Bairro Nonde Que Cada Guineense Que Cumpra Casa Búrgile Essa Búrgile Essa Inteligência Essa Inteligência Artificial Essa Inteligência De Alguém Que Se Pensa Cada Guineense Que Cumpra Casa Né Zona El Brama Câmara E Recebe Um Comissão De 5% Que É Inteligência Né Armando Agora A Búrgile Mas Algum Dias A Capacidade Intelectual Para Fale Eles Não A Búrgile Cumpra Búrgile Quatro Apartamentos Né Cá Lin Anos De 1900 Engacificando Naquela altura Bá Colinas do Cruzeiro E era nada E era uma zona Que estava em crescimento E não construído Bá Tem que Tener Visão E depois Que Cá Que Bó Na Fala Lhe Cuma Acaba Búfala E Custou 1.200 Zé Carlos Brama Cumpra Que Cá O Tener Projeto Na Papel Agora Mais Um Bás Bocantinho De Sistema Bocantinho Nada Porque Boc Custa Uma Corrupção De Guiné Bicão Boc Custa Uma Que Vida Sinho De Guiné Bicão A Bic Bic Bocantinho Bic Custa Ideia Bloc Bocantinho Tupi É Que Mandantob Bandidos Gente Fala Cuma Cisocona Fazer Bom Trabalho Mas Não Chega Lá Que Que Me Falou Com Zé Carlos A Boc Bundon De Doca Porque Doca Com Sobrinho Cisocona Entre eles Tudo Bundon Doca Bundon Cisocona Bundon Bocantinho Estran Próprio Tudo Olha Escrevi Lá Cuma Prima Compre Caça Do 1.200 Não Que Caça Comprado No Projeto Risco Elevado Ora Com Empreteiro Apresenta Esse Projeto No Papel E Falou Não tem Projeto Para Construir Lotes De Prédios E Não Sei Que A Boa Cura E Risco Porque Investe Dinheiro Para Porque Empreteiro Precisa De Dinheiro Para Ter Algum Capital Próprio Para Banco Financiado Mas Chupa Cabeça Zé Carlos Só Chupa Pila Que Bota Vim Admirar Como Belmiro Pimentel Estou Ostenta Porque Brahma Que Dá Dinheiro Como Empresário Não Como Político Porque Como Político Brahma A Pega Bandidos A A Apoia Eles Que Como Político Admirar Brahma Como Empresário Brilhante Na Europa É Coisa Normal Bota Cumpra Casa 60% Mais Barato Prova De Que Hora Que Cabe Inteligência Bota Que Concei Só Que Empreteiro Que Não Vai Sobre Se Se Alguém De Confiança Que Têm Problema Na Banco Que Coisa Cintura Do Resto Vai Riscar Põe Dinheiro Que Casa Hoje Em Dia Está Avaliado Na 1 Milhão E 200 Ou Seja Quem Que Dá Bossa Informação E Um Montruz Tava Uma Bossa Que A Campanha Pé Casa Custa 1 Milhão 200 Casa Hoje Em Dia Está Avaliado 1 Milhão E 200 Euros Bom Esse Para Responder Invejoso Bandido De Zé Carlos Um Falhado Em Pessoa Zé Carlos Falhado Toc Vou Falar Como Se Socorro Corraúdio De Doutor Abudu Se Socorro Mandar Doutor Abudu Fazer Nga Sibike Aos Doutor Abudu Falar Sá Nga Papi Amali Está Contra Sibike Zé Carlos Hoje Tropas Ou Polícias Me Tumou Na Bissó Que Eu Fiquei Impotente Porque Tareta Uma Câmara Que Mandou Senegal E Curo Curo Fiquei Sã Que Tocou Prenda Para Durecinho Na Bissó Pera 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 Bopera De Ligar En Gosto Para Punta Nome Dibajude Assim Bopera So Bopera Bopera Máte Lé So Minha Muito bem, você aumenta o papel com elementos, a voz de Carlos, tanto que o programa curou boa impotência ou catarreta, que a voz gostando que funciona, estou com a apreendida para ajudar assim, chamado Edel, filho de ventura, que trabalha, mas não compreende aqui, menino? Mas quem não pode continuar cedo, homem não pode cedo, porque conta de alguns requisitos para ser homem, mas se o material não funciona, estou com a apreendida Edel, e para vir deprima. Agora, uma bem crítica do Dr. Abudu, porque certas linhas com o Sissoko não se bandidas, e denunciar, furtar dinheiro, se o Sissoko está na furta, juntamente com outro bandido de Lidio. Ele dizia, na pera, não tem gosto de emitir queixa contra mim? Não tem como é? Há dias, eu já mandei uma foto de uma paciente fraca, bruta de barriga, eu estava pensando, que engarante o menino, eu estava com uma boa, bruta de barriga, e eu não disse, filhão, se o Sissoko tem esse tipo de levessemente na terra, que é uma coisa maluca. Você disse, para os muitos, se encarar, burra de nada, não sai cabeça, está bem para ele furtar dinheiro, desgraçar país, endividar país, de tal forma, que esses negócios que muitos, esses, não estão ficando admirados, mas quem estão admirados? Leopoldo, Bicek, Banca Civil, que é essa? Mas esse, esse, minha irmã já gostava. Bom, o senhor é bem, meu, 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 meu. bem estruturado pra mim sim, tá já eu vou admirar pra Elidio vou pôr um delírio, eu vou chamar pra ver o papel, pra ver o papel de velas calcar o caminho da corrente se uma contou é barra da merda, pra dizer carro, pra quem tá admirar, carro sem problema, e só na base de carro porque fulano dá o V8 fulano tá até na casa a mim passa aqui pensamento diz não é de 80 25 anos eu tinha o primeiro filho pedido quem disse aqui pensamento ele vai tá admirar, admirar, carro pensa na carro, hoje em dia hoje, eu vou dizer minha história não é caro de duzentos e tal mil euros que não é conduzido GLS-63S eu vou dizer o que carro custa, a bosta a mim não vai tá admirar, carro mas se socorro algum dia não vem empantando com o carro, o dinheiro mas por que a mim bode com a minha cabeça só fazer carro, gente falhado vai soar e sambu gente que não pude nada a montão, nada que vai fazer que tá ficando a diminuir vai calir mas por que o sinto é bujubi gente que está aqui ao lado amaduro, um dos maiores bandidos naquilo, alfandiga, naquilo credo aqui na fala com a minha broira Leopoldo minha broira Leopoldo essa sonha leomranda não dá que não conta vós seguindo o Leopoldo que tempo a nossa ele mesmo a minha própria que está que está organizando assim direto a hora que a gente fala aqui para avançar a minha gente está falando a minha gente está falando na corrente assim direto 90% do que é que o Leopoldo está publicando tudo mentira só mentira que está chegando só eu agar a cabeça na grupo e na rila e a fala a minha agar é minha cafum assim ali não conta vós há dias um dia escrevi lá com a Nuno Gomes na viagem agora se ocupa ser ministro de transporte pura mentira tudo o que o Leopoldo descreve 90% de mentira pelo menos o que fala se o Leopoldo me cita e me responde não responde na altura mas ninguém não sabe responder se me responde não me responde porque não está ficando na popa ainda mas chega a hora não, não eu vi até lá nem que até o dinheiro é só para mostrar para contar gente de Cuma para poder adquirir um bem na Europa vou cá precisar necessariamente obrigatoriamente de ter que dinheiro para vou comprar existe esse sistema bancário que está financiado se eu vou ter na justificação de rendimentos de Cuma vou poder pagar vou te tomar é só esse que exemplo que não é para quem encontra a gente de Cuma vou cá precisar ser um milionário amigo milionário mas não anda na carro 200 e tal mil euros parece de casa portanto eu não posso admirar nunca se está admirar se fala de Cuma se eu pate V8 mas eu não admirar V8 Toyota eu não admirar V8 Toyota se eu não falar de algum papel de carros de Rolls de Toyota Land Cruiser V8 sinceramente bom um papel de bandido de Zé Carlos e que vale pena continuar na piritempo que é na piritó doutor Rabudu é tempo para senza ora que é falhados é incompetentes quem diz que é falhado com sua vida bem é papel é disparado está no serviço de Cisocó Zé Carlos perguntou com essa boca de Cuma 4 carros de Cisocó mas quer dizer ele é tão pequenino é tão barato que está contentou com 4 carros carros chineses ainda por cima carros chineses carros baratos quem é que está contento portanto doutor Rabudu nunca sumiste em manter respeito sumiste em manter respeito pelo menos minha parte acabou de responder Zé Carlos Zé Carlos disse a nossa que está a tirar sono porque volta e meio ativistas na Cuma Mar volta e meio bloguistas não cobram mal isso aí não cobram mal não cobram se socorro não cobram nem legal não cobram mal a voz é Carlos e depois mas se a boa própria conta com a boca do Cuma a boa firma na boa com a boca se domingo com a boca com a boca com orgulho um bandido delinquente o quebra mesa o quebra papel com maior naturalidade se se encontrar um feito heroico grande um bandido impara bom não cobram para a boca internacional doca primeiro que vêm com tiktok que não fazem esses vídeos encontram que ela tem que apuntar se contra e que manda más falar isso doca falando de Cuma ele precisa de ribagina bisau e precisa de bair para vira está difícil na Lisboa na Portugal e está na busca trabalho de Uber e miste para ajudar ele para uma licença de alguém que está pistando no lugar licença de Uber para estar para já eu considero problemático grande eu tenho uma empresa de 11 motoristas nesse momento mas acerta ajuda doca porque não tem problema doca é um extremamente problemático e fala como ele precisa ribagina porque tem um caça na zona de Salvador além ciclo que o sen fará ali que conheci o sen a minha seminária do sen doca que fala nesse comércio e depois o sen está pagando renda há mais de oito ou nove meses que o sen está pagando renda para o sen se vir com ele doca por riba bisão logo estando fazer abuso pera ler um comentário ah ok para ver o sen se vir com o sen doca por riba bisão estando fazer abuso e nega paga renda se mamê a lima cobra dívida toque cansa o sen nega e paga logo ele tem que ngoda se soco para ele fazer paz ele mande pedir se soco desculpa para que ela puder pural per riba guiné vala doca toco cabeça pupo toco bu gana bu cabeça bu bai guiné se soco na faç un tar bajo cabocana fia propra assim que fala conse jukunda se deus nganou toco bu pibu pibu so rica 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 soco ngoda se mané mané lide jundó soco no tar vai se tem gimpris se soco marca quem número nascilista belmiro pimentel número 2 nascilista fulo só mas terceiro ou quarto doca gustala gustala brama camara kudeste piqueras dabila na quinto sexto ma ame fulo doca anota está na lideralista esse a voz que está na portugal portugal está rica portugal difícil portugal é para gente que a cabeça está funcionando se a cabeça está funcionando tem que entrar na marginalidade sim tem outra coisa tem que ser bandido se ser um simples funcionário de lanta para manhã ou tem algum negocio que não flui bem caso que doca que tem restaurante de Nayanka que é de Nayanka que restaurante Nayanka busca dinheirinho de feira assim coisa assim doca pindran agora se você pega teço doca esse não contou nem ele nem a cabeça nem com ligão nem 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 cair de borriso a cabeça nega tudo não contou com uma rugula que de direto como você banchou uma tensão fala que cair de mas eu vim com brincadeira não vim com botar dito de falar de como a bremba vim com gente para covam bate sa Toni vai mano vim com dalla vim com a ponte o pai rendeu trabalho e o trabalho bruto dele o corpo que o tangava na cabeça botando um metro em casa ficando 114 quilos pois o corpo não rendeu o pai vai até falar não é que não ganha ele é madem a nossa que faz o que é bom, meu irmão, dá bem esclareção um coisa que o doca papia que o doca está cheio de cuma ele que tem o direito de madem faz ele, quer dizer, madem goce ou brema camar filho mais velho de brema chama doca doca é internacional é o que é o filho mais velho de brema mas brema camarada justona contou se trata de bandido e delinquente o que precisa deles diz esses diz seguintes diz eles doca que tem nenhum tipo de credibilidade hoje em dia e que tem nenhum pecador um filho de Guiné-Bissau que está acompanhando as redes sociais que o doca é um bandido mas assim que o doca pega o doca é um chantageista de primeira categoria doca tem o teu e tenta chantagear porque cometeu um vídeo de aquilo e não sei o que não é teu que condenam tudo coisa assim que é assim o doca leva a vida não mata chantagear ali tu pega ali faz o que? faz o que não o que acontece na guerra que não estava legislativa que não falava não tem audio de chichi com o doca doca e não traz ah podeu tranquila e vai pegar o telefone liga chichi e pá e meninos tem um audio de boa e pá eu vi lá canto com o doca só assim que o doca só mentida de sissoko sissoko contando mentida e falaram não mandava o saldo de chichi a 5,5,6 nem audio de catena sissoko montruz tudo com o zé caro tudo com o doca tudo cambada de montruzes zé caro só vinha na fala de kuma não vem com provas não vem com o doca não vem com o doca não vem com o filho não vem com o doca nada zé caro nada nada só bluff só bluff para mim via portanto continuando a coisa de doca doca não tem de kuma na sua cabeça de outra maneira para o marido comprar obrigatoriamente tem que arranjar algum apartamento na maçama porque ali gosto de maçama principalmente na zona de como é que nome a zona própria não é que mora na algo me esqueci pronto não importa de outra maneira doca na sua cabeça e pensa o brema não dá 250 mil 270 mil euros se o meu fala o brema devem ir 200 mil euros para criar a empresa quando muito minha empresa vai gastar mais de 2 mil euros para criar mas pronto e acha que o brema não dá 270 mil euros para comprar um apartamento que mora na maçama com sua família sem trabalhar sem fazer nada tiro-se pela colota porque o brema tem dinheiro para dar mas o que é que o brema agora acha de como e merece que o reconhecimento não conta você ou você fala que é de como zé caldo ribagine para bater assembleia que manda desinterpretar de forma errada e foi para e houve um elemento na história de 6 bilhões bom não tem de direito assim como quem está cansando nas histórias e não líderes porque o brema camaradinha que firma para papia meus irmãos vou enfiar coisas mas esta fala sempre segredo do estado segredo do estado é que não metiu o dedo no olho vou calar a boca vou calar a conta que tem meus irmãos é coisa de 6 bilhões quem quer denunciar quem é um alguém de PGC um alguém de PGC que vai contar se socorro de Cuma dinheiro transferência está na façada na bau se socorro como chefe do estado presidente e chama homem de bau e pontal e falar 9555 é transação está na façada sim e bar mandando elementos que mandando elementos tudo que tem se socorro pega aquilo se socorro liga para uma camara e fala se mola pega mas 21 dias de campanha é suficiente para contar bandidos de socorro e tem verdades que tem que contar desde hoje porque 21 dias de campanha é suficiente para contar para acreditar ela pensa campanha porque campanha por isso que amigou se não está com essa conta boa segredo de socorro bandidas tudo que está fazendo se socorro pega que documento e liga a camara e fala é bandidos furta 6 bilhões amanhã não 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 bate a assembleia para falar calma coisas que funcionam e manda todos elementos todas provas que tem para analizar e llover em tudo e tem fontes dentro de finanzas que mandar listas de que empresas que está auditado que está que cosas em tudo e rápida e juntar e contar si é suficiente para dissolver assembleia nacional popular mas se se falar como é bat ele para apuntar ele manda para uma camara cinta na portugale ele faz parte de que porque ele cinta na portugale e Zé Carlos na que altura se bom lembra ele que estava no substituto a budutama que estava fora ele que assumi como líder de bancada parlamentar de madame G15 e comandante falou que ele era que ele era para bater assembleia ele ele um papi ali mas quem denuncia caso na boca na oreja de Sissoko e alguém de pede assim mas nada que tem mas nada que tem todos bandidos todos eles bandidos por sofrer portanto do caso de kumar ou que processo chegar onde que processo bem vamos falar de kumar belmiro o tem paciência para credibilidade que eu tenho credibilidade porque é ilegal é ilegal o que é que você só vai fazer ele que manda é o chão de um catamor boca da luga é o que vai por chão vai ver o que é e daí é dar aqui documento o toge doca está vindo fazer fama a minha denúncia hoje em dia documentos que está dado restos que a nossa que tem credibilidade assuntos que não tem necessidade de queimar na cabeça não está deixado para o doca não está deixado para o doca corre, está vindo a achar de como é o doca está vindo a achar de como é ele tão importante no processo a bota fala o fundador de Madem o fundador de Madem passa dificuldade só vou ter dificuldade vou ter renda na cal ele tirou na cal vou renda para o leu vou fazer direto vou ameaçar a gente dito está até cair na boa história homens e vindo a missão vou pôr uma coisa na boa cabeça não pera em conta vou ser um segredo ele mata um dado ora cá alguém vem para vir chantageou com qualquer coisa nem se apanhou não não fazia uma coisa com o acha de como é e repa e vergonhoso acabou se diz falar bem publicado porque alguém que chantageou a osso muda o dinheiro e não guarda a osso dois meses três meses mas é natural vou pagá-lo porque eu pago o seguro não é natural ainda vale deixar de natural a bosta que põe doca continua nesse ritmo nesse estilo até hoje porque a bosta a hora que o doca vem e chora vou tirar dinheiro vou dar sucundido e vem e fazer ameaças não é bem para morrer não é 48 horas mas 48 horas a minha Belmiro voltou e não é falar não é 48 horas vou chegar não é 48 horas não é bem só o raciou portanto é que põe doca entende o cuma e tem direito vamos a camarada tem que dar uma recompensa porque é o que denuncia doca o que denuncia nada nada o que denuncia 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 vamos a falar coisas de cá sim o que denuncia é só para bater assembleia só sim de ser deputados é ser trabalho mas aquilo é que é suficiente para bater assembleia conta-se isso o que ele que manda uma sindana em Portugal ele que fala que ele faz parte de que teatro e é isso que acontece Zé Carlos mais um filha de outro coisa de Zé Carlos quer dizer coisa de Zé Carlos provavelmente a minha provação ensina de ouvir Zé Carlos então fala mas Zé Carlos é que é o tipo de espécie porque ele é pecador ele é o homem ele é que é o tipo de espécie como a roupa ele caracteriza Zé Carlos vai depois de falar com o irmão vou ir a trabalhar e vai dizer está falando não enganar Zé Carlos é o con quem enganou quer que enganou quer que a falou eu tenho que sobrou de uma forma subjetiva não foi enganado não enganado tio mas quer que o irmão vai pedir sabendo que o irmão Zé Carlos está chamando esse sorriso muito Zé Carlos lhe gan de nota eu sinto caro na maçã ou seja liga graças eu não tenho testemunho sinto na caro minha telefona é sempre conectada com o carro alta voz e não Zé Carlos me choram depois de tudo que eu fazia essa recompensa que eu te dou é que vai no meu fundo rodoviário eu não entendi nada daqui lá o tuflano está bem falando como não o fundo tem dinheiro agora está com o meu dinheiro com o mestre a minha carga com o mestre e passar no Ministério do Interior mas um dia para uma camara lanta e firma com o Sissoko e desafia Sissoko para ver a outra coisa de Zé Carlos porque Sissoko nessa orgânica de governo extingue que posto de secretário de Estado que o Zé Carlos ocupa extingue ele que existe que tem e ele fica só bocha canela para uma bruta de problema é que mandava para uma boa essa justona é a casa justona e toma Zé Carlos e tarpa com o Sissoko para a via de Zé Carlos e põe na ali agora Zé Carlos Zé Carlos não reama só só mentira que dá conta e a hora que não não vi Zé Carlos e fala ali com 4 dias na bim até a hora Zé Carlos que a bim a hora Sissoko que não viaja e dá o ultimato e fala tem que fazer uma conferência de imprensa quando atacar a Brem a Câmara abduma com a bella silva que pode é cocô de homem Zé Carlos está falando que 4 bandidos a se volta e não papia com coisas de respeito respeito a lei contra corrupção e não portanto doca tem paciência doca ranja tarbajo doca doca mas como que você acha doca nem ser regime mas quem tem confiança na boca quem eu vou sair lá vou falar com uma brama cámara falou dindis de manhã falou para copa mas a você soco fin de cadeira na Guinness sulte mundial que é portugais eu chamo TVI chamo dindis conferências diretas bom na racha sissoko bom bom racha quem falou para copa sissoko mas a boca bem emocionada emocionada eu chamo copa sissoko por racha sissoko você dedicando ano que na copa sissoko até racha sissoko na racha sissoko tegui sai agora foi emocionada o chica borracha sissoko bocó ah não sissoko o iñetiu iñia família nga se vi amengapur bada sissoko é o família nga sissoko fula lá a não ser que outra família res que aprende sissoko como sissoko é o sissoko ser bote só mentida bote faz disparate ah porque sissoko itiu nga pere itiu disculpa gente andá falando como para pere que porque é bom pere pagado não é que manda é exijo então se é bote que alguma a pere dineiro então e normal, e perfeitamente normal, para Guindes ora que eu não pedi alguma coisa, eu tenho que pedir alguma troca, porque é isso que eu faço assim eu vou fazer um direito, eu vou fazer um coisa, eu vou pedir dinheiro não está para ver que é hora que eu vou pedir dinheiro eu quero exigir, eu vou fazer um coisa mas agora, para eu vim falar no Cuba Guindes e Malema, o Brema Camarão que é vaga até que está publicado eu tenho que ter postura, eu tenho que ser do homem para eu me pedir desculpa pedir desculpa como homem, eu vou firmar não tem nada lá agora, eu vou bater para o Guindes no problema eu vou bater conta mentira, como a Guindes está para o Cuba, vocês são, sabendo que eu vou diante do jornalista de TVI ou CNN, eu vou fazer reportagem, eu vou pedir que eu vou no todo lado, eu vou pedir que eu vou todo o tipo de mal, não é o direito eu tenho audiência, eu vou cacificando eu vou contente, eu vou na vida, eu vou fazer audiência, eu vou pedir para sentitar eu vou ficar com ele e chorar, como a Guindes está para o Cuba, eu vou pedir que eu vou pedir um problema do Cuba, tenha paciência, eu vou ver não tem nada para ver mais de assunto de doca porque doca é uma perda de tempo uma perda de tempo alguém está falando doca não tem de mão pera, meu irmão, pera não contou doca não tem de mão doca você vai fazer isso que está nas redes sociais que é com o cunzinho você vai fazer isso que é com o cunzinho amê, pimentel belmulho, pimentel doca se é com o cunzinho e que tem a cor de lepsinho e que tem a cor de covão e que tem a cor de lepsinho e que tem a cor de lepsinho e que tem a cor de lepsinho amê, cunzinho aqueles que vão cunzinho não aqueles que estão a admirar iogurte de Holanda vai estar a comer iogurte você está emocionado porque não comeu iogurte de Holanda eu virei um colado e coisas assim vou pegar o teço, vou arranjar o tarbado vou botar o tarbado bom o tarbado é o tarbado vou pegar o meu último ponto ok o marco do Sissoko é um bala essa é o tarbado é o tarbado isto é, é outro tema que é bem toma uma nota porque a sua questão é uma bom Sissoko na consenha sobre o Supremo Tribunal de Justiça na declaração de Sissoko que fala de Kuma ele como presidente se algum dia não ouve Kuma e não me algum juiz ele que está interferindo em assuntos do Supremo Tribunal de Justiça Sissoko e um mentiroso mas um mentiroso de primeira linha que está a receber globos de ouro de conta mentira muito trusto aqui sim o que é inconformado leva-se do Kuma na base fala de Kuma ele realiza esse congresso esse Lima André é juiz indiferia eles que isso é pedido indiferia eles ele e fala eles não pouca poder organizar um congresso porque pouca tem direito e aconselha eles para ir para o partido porque que tem como vir eles a partir porque e fora de lei ok que grupinho que grupinho de inconformados não tem que cober eles mal porque para eles e os amigos estão lá então não mudaram não tem que cober eles mal mas que grupinho de inconformados esse aí é dirigir para para o palácio onde é Bundão de Sissoko Bundão de Sissoko é para queixa para queora meu pai Sissoko manda ele manda na presidência e falta homem de respeito falta aquele respeito todo o colar de maneira eleve esse homem cober com o mal fortificado um estúpido de Sissoko Sissoko tem mas Sissoko é homem para o cober o chefe de família para o cober para o leps que figurinha de Sissoko um figurinha assim é é um boneco é boneco de pesticina assim que Sissoko está todo assim está ficando o leps e pega ele cobal e cobal tocou ele mandou para matar a cabeça porque exigir ele tem que ser aquele documento exigir não se isso está infirmando com as patetas que eu firmando ao lado ele que está ingerindo assuntos de Supremo se isso está contado está com o Dias contado limitado entretanto Lima André Lima André está nesse lado não tem carência de homens na Guiné-Bissau não tem machos machos mas homens não tem carência de homens na Guiné-Bissau homens grandes grandes que tem coragem de firma para falar não não põe em lugar de disposição mancana fácil não vai contra lei não faz um juramento ou vai ser o juiz como tem seta um bundão de se soco um um filho de outro que quer não que nada tem ninguém está bem cinta ainda fumou orne mas porquê se soco na fogão é mata ou ainda com os militares faz outro coisa se soco falar não é pá outra crítica se soco por um lado mas é falta de homens carência de homens que tem na Guiné-Bissau que tapuí país está de merda do nosso né porque homens soco tudo mara pano tudo homens bis saia na Guiné-Bissau motor deles só busca bandidos sinhos vou achar como homens vou deixar um bandido um plasticina de se soco um boneco de plástico de se soco na falta de respeito toma tudo mara pano vou falar sinceramente é que é raro portanto se soco vai montruz lá vou para história no assunto supremo tribunal de justiça sinceramente depois um maro o pera toma nota ainda um maro se soco em balo é falar no kumá ele e pirinão para segunda volta o DSP porque se vê como ele ganha DSP ele sutar uma expressão estúpida uma expressão uma expressão na cland se soco burro mano não conta para ver vídeos porque o homem é tão burro sem noção a população vai fazer uma viagem de estado ou órgãos de comunicação social firmar ela firmar aqui vou firmar com díndice com conselheiros com ministros estão ficando a expressão de cland se soco é um estúpido mas altamente pateta um ano normal não tem que tomar injeção na cabeça tem que tomar injeção na cabeça tem que tomar nome tem que um parvista de gajo burro toque mas pronto com uma e pedi para segunda volta com o DSP e chega a segunda volta e ganha o DSP bom se soco para um contor refrescou a memória o culpado também é nós que fala ativistas boca da luga é normal para a gente falar boca da luga porque é culpado é nós que se soco a estupidez que está nela mas se soco contando tem paciência contando só contando dizem que DSP domingo simões pereiras está na política na guinebição calha que perdi 1 eleições calha que perdi 1 eleições nunca perdi primeira volta se soco 27% do canto como tem domingo nós 42% como a guda fala boca ganha DSP se soco por ganhado DSP se tornou quase com dobro do que com o dsp perdi exemplo estúpido burro anormal pateta não tem nada perdi exemplo prático na casa do dsp como faz de conta de como você sabe pelo roncar uma carreira DSP chica pouco de guerra e fin do cadera sultou 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 bocuro vai casa vai uma boa irmãs grande vai chamar cadogo nuno nabian nambeia o chamar que gente de cinturo é bem é firma cubo para firmar ah é é que sultão é que não sei que ok não não jude vou juntar na DSP vou juntar na DSP mesmo assim vou unir vou ganhar com margem mínima não devem ter coragem a hós que manda falou um burro altamente burro sissoko burro 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 toque presidente mais burro que quem a pessoa chica de tene e sissoko e 25 boja chupa pila de sissoko e papia 10 porque sissoko um burro mas algum dia algum presidente não vai se não vai se não vive se faz leitura e não vai cair na conversa de Carlos conversa de Bassoares Sambu gente desacabado politicamente eu também não faz um colar de que são como para uma câmara para juntar com domingos nas suteles fica outra coisa eu tenho paciência se contra chá de Madagascar sobrina lá no armazém de palácio tem paciência vou botar bo botar se socorrer do destra confusão na cabeça se socorrer embalo nunca ganha brema câmara nunca soube eleição com belmiro pimentel bom abai taco taco amigo bom agora bima deve falar domingos com brahma polit juntar na suteles na que quer zera prova nem guerra fisicamente vou firmar eles eleição eleição duas gente na Guiné Bissau que tem popularidade eles só é que precisa de ser partidos só eles é tem popularidade brahma camarão com DSP e james que precisa de partido que ela escuta em fala a banda ganha se jogou não se veste com de rebu viagem escuta faz se tomando em de agosto também não se mostra muito acelerado busca muito 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 desorientado quer dizer bota em fala bom ganha DSP 20% DSP 40% não como a legislativa chega pam 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 nunca PGC esteve tão fragilizado é que manda próprio PGC vai coligar porque a espera para nunca é ganha eleições para já sistema estava sendo controlado para regime PGC acha do fato de uma é que não consegui mas mesmo assim o povo está na volta mas PGC uma prova mais do que esse mas madame foi penalizado para ver de que madame foi penalizado para bi associar imagem do coordenador que se soco mais um erro erro do coordenador Brahma Camara que aceita que vai na cantiga desses gente falado vice coordenadores esses gente falado gente que entende que está falando para entendimento na partido toma imagem desse socorro junto com Brahma Camara um ditador um bandido junto lado a lado tudo que não vai lá cartaz puro lá se socorro com Brahma Camara quinta na Maracala quinta na facin gás se biquén botar eleições presidenciais que não vai criado antecedente para os nossos anos para se só continue tudo que vai se so com alguém extremamente calculista tudo que se socorro faz desde eu pedi para nomeado primeiro ministro esse plano bem delineado está cumprindo essa agenda está cumprindo esse plano se uma canha tinha que ia falando que o se socorro ele próprio se socorro em um argumento muito perigoso e lá está o presidente da república na altura outra campanha imagem de socorro no associado e isso é por parar para pôr dinheiro na madame g15 mas se socorro não contando nunca não sei com que dinheiro pôr na madame g15 não sei com carros se socorro pôr dinheiro na partido se desce e dá carro e canto carro não agora sei com que dinheiro pôr combate corrupção na Guiné Bissau combate corrupção na Guiné Bissau ela não olha se vou olhar publicá-la seguida direto na página lista de pagamentos que reuniões que estava sido para pagar algumas despesas de última hora de estado e tudo na que lista para surpresa olha nome de mamê de doga que pagaram 10 milhões e pagaram 10 milhões segundo um ob daqui 10 milhões mamê de doga tira 2 milhões e manda doga doga descende pé e acelera contra Madem contra Brema pode citar pagar outro resto mas pronto um olha um fica com mas como esse Sogó está falando combate corrupção bem livro de Sogó foi financiado para estado de Guiné e São 40 milhões de frango e está lá livro de pera que merda com uma livro de discursos um porcaria ela só uma forma só de comer dinheiro que arranja ela um sacralata só porcaria porque ele é um bacaco de imitação 10 pés faz livro do tapão e lança livro um fracasso um porcaria um lixo sacralata que está na liga 40 milhões estado que pagar mas se só quando falar não está no combate corrupção um bandido vou lembrar ali whatsapp pita ali operação parece nova fresco vem só um momento alguém contando uma doga na quinta das flores que mora bom se uma que falava vou lembrar de que é marroquina de Sizogo se pô já se só fala gente com ele homem sério que se que menger marroquina empresária zenabo como que passe bons olhos com suzi que famoso olho após isso go bom ganha menger de gente só uma que menger que alguém filho de gente que teria dinheiro um alguém muito influente tem acesso a importantes se socorro como sempre ele tem que criar algumas menger para se entre esse e que ele tem que ele tem que que na altura um homem visionário ele todo é que mande que ele filho d'á e largá-lo na portugal e fechá-lo e que recebe ela mas esse menger está sustentado e faz tudo o homem espanheiro é uma voz que se viu como é bom é mas que é verdade mas isso tem que ser isso tem que contar com essa letra portanto se isso usa que marroquina para aquilo usa contatos para fornecer equipamentos militares armas e tem milícias extremamente fortemente armados e faz influência de que milícias entretanto se so comando milícias de monta e cumpri o acordo e cabine de milícias casamento de caba de cintura goza milícias submeten residencia na senegal e meti queixa contra se so no senegal se so tem queixa lá que milícias meti faz de canto milhão que se so de bil para son de canto milhão bom o texto garante engana em leva mas não é bem partilha se ser importante mas ele financia se so queixa se so so queixa está bem forte e meio como ele é um homem sério ele usa que expressão goza que rende goza novo não é próprio urbanidade goza estruturado está falando urbano para ver o que é porque o caía caía usa a palavra um dia se só capta ele é um macaco de imitação e vai de o se está estruturado está um urbano não tem que urbanizar gente se só é um burro pá tem que urbanizar o está o urbano 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 e urbano de praça estúpido burro pá está ficando tudo que acompanha só acompanha uma palavra nova não tem que bater gastalha não porque se vender com uma emprega que palavra na contexto correto só na uaga de bola só que patetas que firmou o lado de bola ninguém que é capaz de falar chefe trava rula estúpido burro que acabou vou marcar eleições para novembro bom minha irmãs para contar vós até que se sobrou na plane volta e meio se sobrou na golpe de estado golpe de estado tranquilo só falei muitíssimo bem vou falar como hoje em dia militares na hora que era golpe eles próprios que estão sem dela por isso mesmo nenhum político canabá incendio para o golpe de estado para militares sem dela não por quando militares sem dela estão ficando aqui com transição canto não ninguém canabá na história isso é muito importante isso é muito importante isso é muito importante já vou ouvir conferência de imprensa de Zé Carlos na que parte que é papel de Nuno Gomes Nabian sobre supostamente que atentaram de 30 de novembro ok vou que a Zé Carlos falar de Kumá Nuno Nabian Sibir Kumá porque tudo é combinação Zé Carlos Fabiana boca capril você é burro é tolo emocionado a mim encortar que parte encortar que por passo a voz des percebeu uma uma extremamente atento urbano Kumá que golpe Nuno Nabian Sibir Kumá e uma armação e combinação combinação de quem afinar mas se socou Batinã Assembleia Nacional Popular alegando tentativa de golpe de Estado como é secretário de Ordem Pública a conferência de imprensa ou seja que é golpe falso então e tentativa de golpe falso agora quem quer orquestrar combinado para 15 Zé Carlos falá porque se vir uma combinação logo Guintes vai para assim que fala agora Zé Carlos tem que me escolher esse Guintes porque papeada Guintes que ouve que presta atenção cantinho de mas se mantinha uma boa atenção boba ouve conferência de imprensa de Zé Carlos parte aqui no papel de Nuno Gomes Nabião e papi a conversa como aquele golpe inventado ainda bem do Zé Carlos braço direto com uma só com bala portanto voltando a uma que está constantemente no papel de golpe de estado porque políticos hoje em dia eles não saem na urna precisamente decisão precisamente e a mena condona claramente de que medo que vou ter de olhar PAGC PAGC com madame G15 que medo que vou ter e na ser uma realidade que levou por descansar minha irmã espera um contavoso um coisa Guiné Bissau é que a primeira vez é que a segunda vez é que a terceira e provavelmente é que a ser a última vez na repetida conversa se não miste para Guiné Bissau de facto com seu desenvolvimento é que madame é que a PGC Nica PRS não não tem políticos ambiciosos não tem guindes gananciosos que está à volta que está à volta de poder portanto ainda tem sempre sempre instabilidade na Guiné Bissau se um de partidos políticos entender como é poder governar só mentira não não tira se sobrou no pílter não continua sempre o mesmo problema agora hora que tem dia que a gente sinta e fala não objetivo e Guiné Bissau nem se alguém ganha com 60 70% o deputado que toma alguns elementos de cada partido porque a democracia ainda está atrasado a democracia pode falar mas em outros países é possível mas em outros países políticos bem estruturados bem urbanizados é só uma questão que eu vou falar agora políticos estão tudo bem bem urbanizados bom olha é que tem necessidade de estar ingerindo assuntos da governação de outro tenta sabotar não não ele tem esse trabalho ele tem esse profissão ele tem esse vida enquanto que na Guiné Bissau não gente vive de política e normal quando um partido pede e ganha eleição gente diz uma hora que está não fala tudo a maioria que está lá é que tem taxa é que tem coisa que vai fazer porque é que a estrutura é que organiza Carlos Urbazé Carlos Sambu 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 que tem professora nada mas a hora que o partido está na poder é que tem coisa de comer logo ele tem que criar cenários confusões para para danar e vice versa se nós estamos de pede esse mesmo bom gosto para boca para que tem que fazer união exemplo bom bom coisa que soco te ensino e união não tem que unir não para não porque não vai apoiar um bandido desse soco só para não tene nós estamos cegos no mistério destruir desse pé não vim para pegar não diabo não põe lá o nosso soco em vale só na tentativa de destruir Domingos Simões Pereira não toma pior notícia não vim Hitler sobrinho de Hitler que não toma não põe não é que é possível portanto medo desse socorro e precisamente esse que diz na comenda e a nós nas redes sociais partido que pronunciar brama que pronunciar domingos que pronunciar mas está com medo é na term é que trouxe tudo porque se que tem alguns vices coronadores de madame que chantagear coronadores de madame não fala de coma se vai juntar domingos e não sai da partida vai comer merda se bom mistério ou sai o quanto é de bosa díndice que tem qualquer tipo de influência no país se cedo é uma chumada os e para vir de coma madame graças madame é cedo que cedo entende coma abobo nebem faça chantagem de coma se tem uma coligação para abandonar partido para o caminho para para ptg tudo se com mistério após tinta sem influência pgc se junta com madame g15 90 deputados que lá não tem ou distância não tomou na cento de dúvida não tomou 90 não diz ptg só o que resto agora se so que tem saída se so com miste ou muito bem se so com miste o conflito tem dentro do país para guerra tem dentro do país se so com mandem com mende estão a pedir fulo uma montagem de áudio mais uma vez com voz de doca supostamente não é na plenha um golpe de estado tipo de algo sobre um possível golpe de estado que está orquestrado contra se so para se so poder pedir tal proteção internacional que não pedir que coisa assim tudo vai ganha tempo para marcar eleição se so mentira que vou contar mentira tudo algo que vou avisar recentemente casa vim conseguir fazer e montagem armazón e mentira porque a minha conta que está na sentido de como para fazer aquilo portanto se so está desesperado ele se sem legislativa que marca não não vai legislativa para que ninguém assuma alguns partidos políticos não falaram que não vai eleição não vai eleição não juntar não estudo contra PTG só não disse PTG com partido luxo não ganha com 80 90 deputados agora que não chega só não senta assembleia primeiro usa na agendária não bate se so para tirar nada aqui presidenciais que marca dame mas quem fala para o kumar essa é outra coisa que está fazendo confusão como presidente concluir primárias primárias o fato de que o presidente concluir primárias mas quer dizer que seja candidato agora na made não tem direito não tem direito não vai fazer não tem direito se ele está candidato também vim falar como a gente estuda toma injeção na cabeça desde quando você é um estúpido um burro muito valioso sim porque inteligência é zero nada só conta mentira extremamente valioso para cada dinheiro é dinheiro é milhões tudo que não sim só pode porque na inteligência você tem como você tem dinheiro que você tem sim na bandida com conta mentira marramão você tem capacidade muito ruso sim agora também vim para convencer para você não é independente se não é independente ninguém pode que teve independente confiança confiança que tem popularidade aqui a popularidade que tem não 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 burro bundão do outro lado portanto não pensam que tudo recebe mensagem no whatsapp mas para o banco seja seja ali 1h40 sente 1h40 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 que se sobrou o papel, que eu vou repetir, que se sobrou falar também como na pera união de DSP com o Bremacamara. Bom, neste ponto, se sobrou também, hoje é o programa golpe de Estado contra José Mario Vache. Que famoso audio. Que le barda, né? Que le barda, nada, nem montagem, nada, que le barda, né, irmão? 100% barda. Se sobrou, se entende, não é para bem, não é que conversa. E falando como, ele se sobrou, nunca é que o Bremacamara está, não bom? Agora, onde é que me põe se sobrou? Hoje eu vou falando aqui, áudio, onde é que eu põe o José João? Eu vou falar, João, aquele é um bandido qualquer, aquele é um patete. A ambulujana. Ele é um adjetivo de quê? A boa comandante contou é bom para a escola. Escola de vida, bom, sim, bardado, irmão. Tem que ter que base para ser do bem urbanizado, urbanidade. Portanto, se sobrou, eu vou falar aqui, áudio. E agora, se sobrou, eu vou falar aqui, e tem no áudio, se eu estou mandando, a gente, a nosso tempo, eu estou mandando no áudio, eu não vou ver se é mais. A outra, eu vou falar aqui, porque eu vou falar aqui, o Bremacapuridun, então, a boa incentiva não, golpe de Estado contra José Mário Vaz. José Mário Vaz bem apoiou. Mas, segundo a lógica de Burrice, de pateta, de parvo, bundão, com o cedo, vou achar de Kuma, porque, TSP com o Bremacapuridun é divergível. Aos, a capa de junta, contra um bardo da merda, suma, bom, um ditador, um bandido montruz, que queria instabilidade. Bom, pois, gente, na Guiné-Bissau, tudo rebentou com o companhia. Gente, chegou assim, ah, vou achar de Kuma, para não ter a sala, de Kuma, vou compostrar. Nha, irmão, não me encontravos, não me encontravam, com uma vinte e um dia, que é suficiente, para desmascarar a Sissoko. Que estrada de Sissoko? Não me encontravam, contrato de que estrada, como é que faze, para quem é que faze? Nem boca de Sissoko, que está lá. Boca de Sissoko, que está lá. Que todo, pega aqui esse bengala, na segurada, esse bunda, na que cola, e na passeia na praça, na estrada, e na vai, como um compostrada. Que estrada, que é o compostoso? Vá, uma camara, subunobim, é senhor, de bocunça, conta gente, que é que tem? Que estrada de praça, que se Sissoko, tem arma, que ali não faze fama, que é, se boca, que está lá. Documentos, tem não. Para quem que faze, contrato de que estrada, para quem que financia de que estrada, nem boca de Sissoko, que está lá. Um mentiroso. Está bem vindo a falar, gente, assim como, eu compo a estrada, compo a praça de visão. Estou aqui, esse cachorro está falando, olha, eu chego a praça de visão, bota a pensa, vou sair na minha roupa. Vou gastar, canto bilhão para cumprir, que porcaria lá. É que é porcaria, porque realmente está bonito, é verdade, está bonito. Mas obra tudo mal feita, agora estou passando, não é que cola. Não é que rio, se soco, que rumo, não é que cola. Vou comer dinheiro, toco, dinheiro com orçamentário, valor com orçamentário, vou quadriplicar, não é que valor. Vou furtar dinheiro. Na cofre de Estado, se soco, não é que fala com ela, que é cumpo, que é nada, porque é cumpo. Depois, estou em alguns barras de praça, a gente mora, que mora, que mora na bunda também, também vem a falar, mas tem para outros, também é melhor se soco, porque não é cumpo. Cumpo o quê? Você está ignorante, patiado, para fazer conversa. Você está na boa mama, porque não tem a série de dificuldades, que a gente ainda passa. Está ficando a falar, mas se soco, é menos cumpo. Cumpo o quê? Mas quem é cumpo? Eu não cumpo, porque eu vou sair o lixo do país, na dívida. Porque lá o cumpo não. Eu falo o lixo é legado, e barrado. A gente não vai dar para o bom nome. Ah, se soco cumpo é essa. Mas dívida agora, o que diz para quem tem que pagar? O que está a pensar? Ah, porque se soco cumpo. Cumpo o quê? Não está agora, como faz o orçamento? Que velho truque, que bandidasco de furta de dinheiro que eu vou ter na Guiné. Eu estou já, a gente tem carro de vendido. O carro está vendido, na stand de vendido carro. Exemplo que não é. Quem está vendido carro na Guiné? Ação. Ação está vendido carro. Por exemplo, ação está vendido carro. Quem está vendido carro, ação diretamente vai comprar carro. Não, ainda é calido, calido bandido, ainda é ação, e toma carro para 20 milhões, e bem-vindo do Estado, é para 40 milhões. Assim, você está furtando dinheiro na Guiné. E se soco assim, o que está fazendo? Você está furtando dinheiro na Estado? Ah, não é, agora é menos de cumpo. Mas é tipo de cumpo que não é isso. Você não cumpre, você sabe por isso, a dívida para o país. Eu vou pensar, como é que o dinheiro está a pagar? Gente não é comestrado, só uma garginha na fala. Desenvolvimento do país está começando a educação, mas tem que ter população saudável. Mas tem que ter população saudável. Mas tem que ter saúde, alimentação, porque tem que alimentar direito, para estar bem de saúde. Se alguém está comendo, está malnutrido, está fraco, está frágil, que pode produzir. Essas coisas básicas. é assim que é por si. A minha irmã tem que vim sentando boas aulas. Boa, é a gente que está sentando lá, conselheiro de socorro. Não está puxando eles tudo na bolsa, assim, na passagem dele. Nada deles aulas de vida. Nada é que se vê. Mas também, estudando União Soviética, há que tempo lá, que é que está sendo a hora. Nada é que se não. Só com bubumba. Que é que está sendo a hora. Estupidez são. Mas, garganta, vou desculpar, bem formado, de União Soviética. Aquelas nânegas, soldadas, quer dizer, tem vindo a falar alguma, e como mostrar? A boquinha de casa tem de comer. Vou tomar preços de arroz, vou pular, encasificando aqui, isso é próprio. Bênis de primeira cidade, tudo caro. Vou tomar salário, vou salário de Inevição. Que chegou, limpa, vou comer, porque eu falei, vou pagar a renda, vou pagar a luz, vou pagar a água. Então, eu como? Que é desenvolvimento do país? Que estrada que é? Ora, eu sinto de fome, vou sair, vou pegar o filho, vou aparecer a praça de Inevição. Logo, fome passa. A boba, a boba disse, é lepsimento, pa, a boba gente de praça, que está ficando, se só quando eu trabalho agora, eu não cumpo, cumpo o caralho, cumpo o quê? Aquilo que a gente fala, é desenvolvimento do país. Ora, que você tem dificuldade dentro de casa, você, o filho de natura, fome, não vai passar praça, fome, cava. Estúpidos, pa, que boceiro. Que manda, que fica bom, lepsi gente, bom, não puxa, se só quando, acha de cuma. De facto, entende possibilidades, porque gente, isso é uma voz, bandidos, burros, que não tem de nada, que está ficando, para ver a conversa. Não, se só quando, não cumpo, cumpo o quê? Cumpo o quê? Que que cumpo? Que que se só quando cumpo? Que? O mais fera, boia, bens de promenade, caro, gente, que pode cumpra, que pode cumprir, 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 então, se menino, o cara cumprir, que pode cumprir, que pode apanhar? Ele está fraco, ele é doença, doença, tudo ora ele é doença, hora que ele é doença, ele vai ao hospital, ele chega, nada que tem no hospital, condições que tem no hospital, é se eu estou só soro lá, vou vai a casa, menino, não moro, moro só, o cara da gente, cria emprego, aquilo aqui desenvolvimento, antes de eu tomar aqui dinheiro, de eu gastar, na merda de estrada, você tem que criar, condições, para criar gente emprego, emprego, para a gente, vai a trabalhar, trabalhador, que tem que ser estado, através de pagamento, de imposto, mas a gente, de pessoa, coitada, que não recebe nada, vou pensar, mas que dinheiro, está querendo de seu, é a tomação de estado, não, o estado, se só gosta, paga o salário, não, se só gosta, paga o salário, o estado, tem que receber imposto, imposto, para a gente, paga imposto, a gente tem que trabalhar, empresas, tem que crescer, tem que produzir, para contratar funcionários, para empregos, eu vi, nada, nada, se só gosta, nada, se só gosta, um burro, qualquer, que não toma, não larga, não fica para ler, muito obrigado, mesmo para fazer, duas horas de reto, mas falta dez minutos, na página da fome, tem que ir, aqui na pundância, Lima André, como urbanizado, Lima André, um maricão, gostar lá também, pois se cabeça, não é problema, se entenda, é mata a cabeça, se não me fala, para mim, se mata a cabeça, borixão, ele mata a cabeça, não é problema, ah, após se não falar, pega o mata a cabeça, deixa ele matar a cabeça, tal ponto, prova assim, Jorandino, que é o fundo, tem na corrente, vai, Jorandino, digo, matou a cabeça, bandidos, vamos lá, atrás a gente, processo de país, jovens, manca, todos os jovens guineenses, cheios de dinheiro, que é por, vai investir na Guiné, só, pá, não para esquecer, é bandido, sequestra o país, tudo, se só toma o país, faz isso, uma, esse quintal, desse mamé, aqui, corre o lixo, já, não fica, palé, pensa, não, isso, direto, gente, de TikTok, botando a chude, corta, para o público, se só toma o gos, cana, do, me, a belja, se fala, baudis, já, de racha, o patrão, todo, entende, muito obrigado meu irmão, não se junto grande abraço, um gosto tudo de você